74, Ave Noturna, como que, porque aí tem um monte de sucesso, né? Como que foi o processo desse disco? Sion, Carlinhos Sion, que aí nós nos conhecemos na Ladeira, onde eu morava na Santa Leocádia, e foi o primeiro disco trabalhoso, porque o cara da gravadora cuidava mais de cavalo, o dono da Continental, a gente ia, ele não recebia a gente, era uma confusão, mas fizemos um grande disco, os arranjos, o Lulu era guitarrista, nós trouxemos o Vimana, o Lulu é guitarrista, e ele ainda me deve, porque eles estavam presos num casarão em Santa Tereza, porque nos seis meses que não pagavam o aluguel, tinha um cara que ficava lá na porta, só deixava de sair um de cada vez pra comprar comida. Senão ele sumiu. Então foi o meu dinheiro, o dinheiro desse disco, o Paulo Moura foi arranjador, foi um descasso, inclusive o primeiro trabalho do Cazuza foi ser divulgador desse disco. Ah, era a época que ele trabalhava divulgador no São Livre. Exatamente. Não, ele veio... É porque depois ele trabalhou na São Livre, não foi isso? Não sei, eu sei que o João botou ele pra ser divulgador da Continental, que era um repertório mais popular, e ele viu esse disco e falou, pô, achou diferente, por causa da capa, não sei o quê. Ouviu o som e aí topou. E a gente se conheceu, ele com a Denise aqui, e fui ela muito lá em casa, pra falar essa história. Cara, eu fui divulgador do teu disco, graças a Deus, que meu pai queria que eu trabalhasse outro tipo. Eu amo... Cara, quando a gente fez aqueles shows, né, eu entendi o que isso aqui é vendo ao vivo. Dô. A força do teu trabalho, porque a gente que... Eu nasci aqui, na Zona Sul, quando eu fui trabalhar com você e eu vi ao vivo, aí eu entendi. Né, é... Ali, na coisa acontecendo, né, a tua relação com teus fãs. Eu já falei isso pra muita gente nova. Falei, olha, eu vi o Raimundo deixar o Rogério Senne, toda aquela vipaiada, esperando até ele atender o último fã. Eu vi você fazendo isso. O Mãe do Tim, né, era muito minha fã. Cara, eu não tenho nada a reclamar. E você ali, assim, recebendo todos os fãs, né? Essas coisas, as pessoas falam muito de imprensa, não sei o quê, os amigos vão ver o show e falam. O que eu tenho, cara, eu sempre tive um grande público. Se o artigo... Eu tô me lixando pra o que pensa a imprensa, pra o que pensa um, pra quem pensa aquilo ali, porque se eu não tivesse esse público, eu podia estar... Eu tenho o melhor público do Brasil. Aonde eu ando, em qualquer lugar. O que é que você quer mais? Ficar discutindo se o cara te considera, ou não me considera. Nossos shows são super lotados. Em qualquer lugar, em qualquer hora. Então, é essa a resposta que a gente tem. Não precisa falar nada. Ah, o cara acha, o Cravalbim, não sei o quê, o Rodrigo Paiva, meu amigo, porra. A imprensa não tinha... Eu quero que se foda a imprensa. Eu sempre... É, o Rodrigo fica também, é. Tá entendendo? Mas eu não levo em consideração. Se eu não tivesse esse retorno, a gente... Eu não tô preocupado agora, o negócio desse disso dá... Enfim, tá tudo... Da Bossa Nova. Tá tudo bem. Não, eu tô refazendo aqui. É engraçado porque tem um recorte seu icônico aqui, falando da Bossa Nova, e agora você tem... E começa isso com você. Você ali no sofá, naquele sofá vermelho, é uma Bossa Nova. Exato, pronto, ali começa e isso terminou a gente fazendo, eu tô fazendo um disco incrível. Dando trabalho, Menescal se irritou, até porque a gente tinha um prazo, eu não tenho prazo. Então a gente terminou por uma brincadeira, olha os destinos como é que é. Por causa de uma brincadeira, de uma sacanagem, de uma crítica, de uma piada, terminar fazendo um negócio.